Bom dia irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos aqui nesta manhã para que possamos nos colocar diante do Senhor, louvar e agradecer por este dia de hoje e ao mesmo tempo nós buscarmos em Deus a fonte das bênçãos, das graças para a nossa vida e caminharmos na presença do Senhor, por isso eu convido nesta manhã a nós iniciarmos invocando a Santíssima Trindade dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e nos colocamos diante de Deus dizendo, Senhor no silêncio deste dia que amanhece venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força, quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências vossos filhos como vós mesmo os vedes e assim não ver se não vem cada um serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sinto a vossa presença revés-me de vossa beleza, Senhor, e que no depurso deste dia eu vos revele a todos, amém e também nos preparemos para que melhor poder ouvir e meditar a palavra do Senhor para este dia de hoje, invocando também as luzes do Espírito Santo dizendo, vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo fazei que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo e Senhor nosso, amém o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la o efeito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida o que um homem pode dar em troca a sua vida? porque o Filho do Homem virá na glória do Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua própria conduta eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino, palavra da salvação glória a vós Senhor meditando também esta palavra de Deus para este dia de hoje para que nós também possamos melhor viver esta palavra nós podemos dizer que hoje Jesus, Ele nos fala também sobre a questão do chamado por isso Jesus esclarece que o poder que Ele confiou ao Pedro não é um poder de domínio mas é um poder de serviço humilde e também é por isso que Jesus chama cada um de nós também para que Ele possa também conceder a nós este poder e nós também servirmos o Senhor na humildade por isso Jesus pede o seguimento com docilidade e sem se exceder de forma alguma Jesus indica o caminho e os passos da caminhada mas Ele faz isto falando das exigências de ser o seu discípulo ser discípulo de Jesus é seguindo compartilhando o seu destino com o destino do Messias sofredor dar a própria vida é perder a sua vida para ganhar a vida ir atrás de Jesus é uma experiência que requer vontade disponibilidade e renúncia tudo ao amor de Cristo doando a sua própria vida ser discípulo é praticamente se propor a seguir Jesus antes de ser uma atividade mas uma comunhão com Ele o valor da vida de um ser humano não está nos bens materiais mas está na condição de ganhar a vida esta é a condição do ser humano o ganho está naquilo que o juiz nos dará e quem o juiz o próprio filho do homem Ele vem para julgar a qualidade da vida de cada um se nós nos doamos por amor com docilidade e a serviço por isso crer em Jesus significa percorrer os caminhos que Ele indica para nós percorremos imitar Jesus é entrar no ganho da vida eterna é isso que nós venhamos e é isso que Jesus propõe louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nós também nesse dia de hoje nos colocamos diante do Senhor rezando a oração que Cristo nos ensinou dizendo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nosso vosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém e pedimos também a proteção do nosso anjo da guarda para este dia de hoje dizendo Santo anjo do Senhor meu zeloso e guardador sei a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde e governe ilumine amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que o Senhor vos abençoe e vos guarde com padrência de vós que o Senhor vou-nos olhar para vós e a saúde e proteção e a paz que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém bendigamos ao Senhor temos graças a Deus amém 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 Obrigado.